Então, Edguinho, esse cara aí, cara, vou falar uma coisa pra você, bicho. Bicho, é tão magro, mas tão magro e tão feio que eu acho que quando ele nasceu, a mãe jogou o neném fora e criou a placenta, viu? Cristiano Porteira, que já era já. Arrebentou, viu? Ó, você arrumou uma pareia pra você agora, meu Deus. Olha, ganha. Você arrumou uma pareia na piada aqui, ó.